E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um solo, money glitch para duplicar carros. Bora lá então pessoal, para fazer esse glitch você pode estar em uma sala pública ou sala apenas por convite. O glitch eu acho que ele funciona melhor em uma sala pública. Quanto mais gente na sala pública, melhor ainda. Pessoal, eu vou utilizar um bunker, dentro do meu bunker eu tenho o com, e lá dentro do com, centro de operações móvel, eu vou colocar o carro que eu quero duplicar. Eu vou precisar também utilizar um apartamento de luxo, que é aquele apartamento que você troca o estilo. Eu recomendo para vocês, dupliquem carros da arena War tunados no máximo, tipo o Easy, a Slavon ou Empaller, porque as cópias valem aproximadamente 1 milhão e 800 mil dólares. Para colocar o local de armazenamento de carros dentro do com, você precisa ir na Warstock, centro de operações móvel, renovar, e no espaço 3 você coloca armazém pessoal de veículo. E eu estou utilizando também o modo de mira diferente, modo de mira livre assistida. Para trocar o modo de mira você vai no criador ou no modo história, vai em configurações, controle, e coloca modo de mira livre assistida. Depois você vai na comunidade HuntersClan, ou em qualquer amigo seu, clica para entrar na seção dele, aceita o primeiro alerta, Se receber o segundo alerta de modo de mira diferente, você já encontrou o jogador que você vai utilizar para fazer o teletransporte. Agora que eu já coloquei esse carro aqui dentro do com, que é o local de armazenagem dele, eu vou sair com o carro para dentro do bunker. E vou colocá-lo próximo do com, encostado em uma parede, mas bem encostado mesmo, para aparecer a mensagem para colocar seta para a direita. Nesse local aqui, apareceu para colocar a mensagem seta para a direita no canto superior esquerdo, quer dizer que deu certo. Precisa encostar bem o carro, vejam só, agora apareceu. Aí eu saio do carro e precisa aparecer a bolinha azul do com. Tem que aparecer tanto a mensagem para colocar seta para a direita, como quando você sai do carro, tem que aparecer a bolinha azul do com. Se não apareceu, verifique se o carro está bem encostado na parede ou se o seu com tem essa cabine menor. Qualquer coisa você substitui a cabine do com. Pessoal, já peço para vocês darem like num vídeo pessoal, like de vocês. Ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Eu preciso ter carro gratuito em qualquer garagem da boate, ou se você quiser trocar, usar a Arena War no lugar da boate, também dá. Também dá para usar a garagem da Penthouse no cassino. Ou seja, você pode utilizar três instalações. Caso você não tenha uma, pode utilizar outra. Ou a boate, ou a Arena War, ou o cassino. Tanto faz. Para fazer aparecer serviços no seu mapa, você precisa ir lá fora, fora da instalação. Vejam que para mim está bugado, aqui não estão aparecendo os serviços. Eu vou em opção de ocultar. Faça isso sempre do lado de fora, que é mais fácil, mas eu vou fazer aqui dentro. Vou mostrar para vocês, depois eu vou lá fora, ok? Então você faz o seguinte, você vai no menu interativo, vai em opções de ocultar, deixa todos os serviços personalizados e exibir em todos. Menu interativo, opções de ocultar. Eu vou utilizar qualquer serviço próximo da minha boate e próximo do meu apartamento de luxo para fazer o teletransporte e depois um serviço próximo do meu bunker. Então eu vou lá fora agora. Em seguida eu vou colocar um cursor em cima de um serviço próximo do meu apartamento de luxo. Eu tenho um serviço em cima do meu apartamento e um outro próximo da minha boate. Mas você pode utilizar qualquer um caso você não tenha um serviço como eu fiz aqui criado tanto na porta da minha boate como também lá no meu apartamento de luxo. Combinado, pessoal? Então tanto faz. Pode ser o serviço do jogo mesmo. Esses que aparecem em azul. Então eu vou colocar o cursor em cima do serviço, que está próximo do meu apartamento de luxo. Eu aperto o quadrado para iniciar e clico para entrar na seção do jogador com modo de mira diferente. Vou aceitar o primeiro alerta e vou cancelar o segundo alerta, que é o alerta do modo de mira diferente. Vou aparecer próximo do meu apartamento e no meu caso em cima do meu apartamento, porque o serviço é em cima do apartamento. Agora, pessoal, eu vou entrar no apartamento de luxo e vou na sala do golpe. Precisa ter algum serviço do golpe iniciado. De frente para a tela do golpe, eu vou apertar o botão Options segurar. Rapidamente, seta para a direita e solto Options. Precisa aparecer o Options bugado com o mapa. Agora eu vou aqui, GT Online, Kit Criminal, entro, saio, bolinha, bolinha para sair, vou no menu interativo e vou clicar no estilo do apartamento. O primeiro estilo de apartamento que aparecer na tela cinza. Reparem só a moldura cinza desse quadro. Ela apareceu? Eu aperto o X na prévia. Vou fazer isso várias vezes até não dar mais tela preta. Não deu tela preta? Bolinha, bolinha para sair. Meu minimapa bugou. Aperto o botão Options e agora eu vou no serviço próximo da minha boate. Aperto o quadrado para iniciar. Confirmo o alerta. Clico para entrar na seção do jogador com modo de mira diferente. Aceito o primeiro alerta. Cancelo o segundo alerta. Vou aparecer próximo da boate. Aí, pessoal, eu vou entrar na garagem onde você tem que ter o carro gratuito que será substituído pelo carro duplicado. Ou seja, você vai duplicar um carro e ele vai pegar placa limpa, pessoal. Lembrando sempre, não venda mais do que três carros por dia, dia de 24 horas, para você não cair no limite diário de vendas. Agora, duplicar? Duplique à vontade. Pode encher todas as suas garagens. Eu vou mostrar para vocês a placa do carro gratuito. 087 o final, entro no carro, acelero o veículo, vai dar uma tela preta. Eu vou aparecer do lado de fora sem o carro. Isso quer dizer que o glitch deu certo. Meu minimapa continua sumido, bugado. Caso, quando você saia da boate, o minimapa retorne, não tem problema nenhum. Pode seguir no glitch. Agora, eu vou colocar o cursor em cima de um serviço próximo do bunker. Aperto o quadrado para iniciar. Confirmo o alerta. Clico para entrar na seção do jogador. Com o modo de mira diferente. Aceito o primeiro alerta. Cancelo o segundo alerta. Vou aparecer próximo do meu bunker. Entro no bunker. Lá dentro, na mesma posição, continua o carro que eu quero duplicar. Assim que eu entrar no veículo, ele vai pegar placa nova. Vai pegar a placa do carro gratuito. Demais, hein, pessoal? Aí, nesse momento, o carro já está duplicado. Por isso que eu digo, glitch, fácil, fácil, funcionando. Aproveito. E eu aproveito o quê? Já peço para vocês darem um like no vídeo, pessoal, like de vocês. Ajuda muito na divulgação do canal. Vejo a placa do carro. Entro no veículo. Pegou a placa nova do carro gratuito. Saio do carro para salvar. Entro no com. E saio pela porta da frente. Não pode sair pela porta traseira. Vou voltar para o carro novamente. E aí sim, coloco seta para a direita. Vou receber a mensagem que o com está cheio. Isso porque o carro foi duplicado. Eu vou confirmar a substituição. O carro original que está dentro do com vai lá para a vaga do carro gratuito na boate. Dentro do com vai ficar o carro duplicado. Para continuar fazendo a duplicação, eu preciso desbugar o meu minimapa. Então, eu vou entrar nesse carro aqui. Vou sair com ele do com. Em seguida, eu vou no mapa, porque o carro está travado. E vou colocar o cursor em cima de um serviço. Qualquer corrida. Próximo do meu bunker. Qualquer corrida. Tem que ser corrida. Aperto o quadrado para iniciar. Confirmo o alerta. E aí, pessoal, eu vou até a opção de escolher o veículo. Quando aparecer a opção de escolher o veículo, eu simplesmente vou sair do serviço. Aí eu vou aparecer próximo do serviço com o carro e o minimapa desbugado. Aí é só pegar o carro e levar ele lá no bunker e colocar ele na mesma posição, próximo do com. Demais, né, pessoal? Quer fazer parte de algum comando do Hunter's Clan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando fechado é o Hunter's Clan Clube, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Informações na descrição. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Lembrando que tem que ter carro gratuito lá na boate. Um grande abraço para vocês.